Quero acordar bem cedinho Fritada de carne de cobra e tatu Cantar de tatu De cobra faz mal Mas que comilhão Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Comer, 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 comer É o melhor para poder crescer Quero comer no almoço um bife bem grosso Puleta, batata e arroz Eu quero carne assada, banana amassada Com leite e sucrilho depois Quero ensopado de frango, sorvete, morango Suspirro, pudim e manjar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa Combroa depois do jantar Eu vou ficar numa boa comendo leitoa Combroa depois do jantar Será que vai dar? Não vai aguentar Um, dois, três, comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Vamos lá! Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Se eu não como, me dá nó nas climas, me atacar a gripe, não posso dormir Enchei meus olhos, eu fico doutraco, que até um instinto vai me destruir Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e começo a tremer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer A comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez Um, dois, três, comer, comer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Batatá, olha esse macaco que engraçado rapaz Ele é muito legal, Batatinho Pula de galho em galho e gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Nossa cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco, brincalhão Nossa cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão, Batatá Essa é a dança do macaco, brincalhão Que bonitinho, Batatá Pula de galho em galho e gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças Com suas macaquices, sei que você vai se divertir Ele não vai parar, enquanto você não rir Ele não vai parar, enquanto você não rir Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco, brincalhão Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os braçinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco, brincalhão Canta, dança, sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita Não se mure muito teus instintos, porque isso não é natural Sai do sério, fala alto, dá um grito forte quando queira gritar É saudável, relaxante, recupere, faz bem a cabeça Por isso canta, dança, grita Lá em frente, entra numa boa, porque aqui deu uma festa Não controle, não domine, não modere, tudo isso faz muito mal Deixe que a mente se relaxe, faça o que mandar o coração Por isso canta, dança, grita Uou, uou, uou Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima Pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Nunca Dança, canta, sobe, desce, viva e corre Pula como eu Vamos lá Canta, dança, sem parar Sobe, desce, como quiser Sonha, vive, como eu Pula, grita Chega de fugir, de se esconder e de deixar a vida pra depois Não persiste mais se o mundo gira, o tempo corre e nada vai te esperar Entra de cabeça no seu sonho, só assim você vai ser feliz Por isso canta, dança, grita Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, pode gritar Não se reprima, não se reprima Pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, pode gritar Não se reprima, não se reprima, não se reprima Tem um tatu nascido lá em Passo Fundo Ele é o melhor tatu do mundo na sanfona Tem um tatu nascido lá em Passo Fundo Ele é o melhor tatu do mundo na sanfona Ele é gaúcho e tá sempre de bomba Chacuia de matricheleira Chiando pro chimarrão Quando ele pega na sanfona Vira festa enquanto o mundo na floresta Cai logo no bandeirão E toca calça e toca bossa e canta shot Quando ele tá inspirado Não tem hora pra falar Tem madrugada e ele não tá nem aí Só vejo o bicho chegando e perguntando sempre assim O tatu tá tocando aí? O tatu tá! O tatu tá tocando aí O tatu tá! O tatu tá tocando aí O tatu tá! Quando o tatu tá tocando O baile fica lotado Não dá nem pra se forçar O tatu tá tocando aí O tatu tá! O tatu tá tocando aí O tatu tá! O tatu tá tocando O baile fica animado Não tem hora pra falar O tatu tá tocando aí O tatu tá! O tatu tá tocando aí Quando o tatu tá tocando o baile fica lutado, não dá tempo pra se coçar O tatu tá tocando aí, o tatu tá O tatu tá tocando aí, o tatu tá Quando o tatu tá tocando o baile fica animado, não tem hora pra parar Bah, esse tatu toca muito, che! Muito! É trilegal, patatinho! Arrumaridade, patata! Tem um tatu nascido lá em Passo Fundo Ele é o melhor tatu do mundo na sanfona Tem um tatu nascido lá em Passo Fundo Ele é o melhor tatu do mundo na sanfona Ele é gaúcho e tá sempre de bomba, chacuia, de matixaleira, chiando pro chimarrão Quando ele pega na sanfona, vira pés de todo mundo Na floresta, cai logo no bandeirão E toca caldo e toca voz e canta chote Quando ele tá inspirado, não tem hora pra parar Vem madrugada e ele não tá nem aí Só vejo o bicho chegando e perguntando sempre assim O tatu tá tocando aí, chi! O tatu tá! O tatu tá tocando aí, o tatu tá! Quando o tatu tá tocando, o baile fica lutado, não dá tudo pra se forçar O tatu tá tocando aí, o tatu tá! O tatu tá tocando, o baile fica lutado, não dá tudo pra se forçar O tatu tá tocando aí, o tatu tá! O tatu tá tocando aí, o tatu tá! O tatu tá tocando, o baile fica animado, não tem hora pra parar Todo mundo tá feliz! Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Jinglele Vinhaco, vinhaco, xiqui, xiqui, balancei Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Jinglele Vinhaco, vinhaco, xiqui, xiqui, balancei Iê, 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 iê Jinglele Tinha, punheta, chique, chique, balancei Tinho, lelê Tinha, punheta, chique, chique, balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de tocar Mais um, mais um, mais um Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis quando para de cantar Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando um grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tinho, lelê Inheco, inheco, chique, chique, balancei Eu quero, eu quero Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Tinho, lelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Tinho, lelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Tinho, lelê Inheco, 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 chique, chique, balancei Ye, 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 ye Se os bingos da chuva fossem limonada Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os bingos da chuva fossem limonada Que bela chuva seria Se os blocos de neve fossem de sorvete Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os blocos de neve fossem de sorvete Que bela neve seria Se os raios de sol fossem de chicletes Ai, que gostoso seria Lá fora eu brincaria com a boca aberta Ha, 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 ha Se os raios de sol fossem de chicletes Que sol legal que seria Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati, patatá É muito legal, vem com a gente dançar Bata palmas! Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati, patatá É muito legal, vem com a gente dançar Com a boca! Dança patati, vem dançar patatá Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati, patatá Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, vem com a gente dançar Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, patati, patatá Dança patati, vem dançar patatá É muito legal, vem com a gente dançar Primeiro você abre a torneira, torneira Primeiro você abre a torneira, torneira Tome banho de espuma, espuma Banho de espuma, espuma Depois misture espuma com água, com água Depois misture espuma com água, com água Tome banho de espuma, espuma Banho de espuma, espuma Entre na banheira e se lave, se lave Entre na banheira e se lave, se lave Tome banho de espuma, espuma Banho de espuma, espuma Bebe uma toalha e se enxugue, se enxugue Pegue uma toalha e se enxogue, se enxugue Tome banho de espuma, espuma Banho de espuma Primeiro você abre a torneira Torneira Depois misture espuma Com água, com água Entre na banheira e se lave, se lave Mete uma toalha e se enxogue, se enxogue Tome banho de espuma Banho de espuma Espuma Boca de forno Parar o bolo Farão tudo o que seu mestre mandar Seu mestre mandou todo mundo brincar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, pra começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo o que seu mestre manda Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Levanta a mão, pra começar Quem quer brincar, levanta a mão, tem que gritar Faremos tudo o que seu mestre manda Seu mestre mandou rebolar Seu mestre agora resolveu te ensinar Que é em cima e embaixo, você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que tá, que tá Rebolando em cima e embaixo, quero ver que vai errar Rebola em cima Rebola embaixo Rebola em cima Rebola embaixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, em cima, errou Seu mestre mandou Requebrar Samba, samba Olê, samba, samba Olá, lá, samba, samba Olê, lê, mão na cabeça só pra requebrar E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba Olê, lê, samba, samba Olá, lá, samba, samba Olê, lê, mão na cabeça só pra requebrar Seu mestre mandou fazer o quê? Imitar o braço e fererê Ha, ha, ha Quero ver pular E, 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 e Isso eu quero ver E, e, e Pular sem cair Ha, ha, ha Uma perna só Brum, brum, brum Quem cair é ouro brum Ha, ha, ha Quero ver pular E, 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 e Isso eu quero ver E, 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 e Pular sem cair Ha, ha, ha Uma perna só Brum, brum, brum Quem cair é ouro brum Seu mestre mandou Imitar o trezinho E quando parte Vai bem devagarinho Depois depressa Um trem baluça pra correr De perto a pita alto Mas ao longe bem baixinho No balancinho chique chique Piu-piu-piu No balancinho chique chique Piu-piu No balancinho chique chique Piu-piu Ha, ha No balancinho chique chique Piu-piu Simbora No balancinho chique chique Piu-piu No balancinho chique 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 Piu-piu No balancinho chique chique E meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço que vem de balança No rádio, no carro, no som da festa, no show A nova dança, a dança do louro chegou Tem que bater bola nas asas e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito equilíbrio pra não cair Essa dança é danada que não dá pra resistir Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Ei, 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 ei Essa é a dança do louro Vamos lá, gente! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Em meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço que vem de balança No rádio, no carro, no som da festa, no show A nova dança, a dança do louro chegou Tem que bater com as asas e tirar o pé do chão Tem que dar uma girada no salão Tem que ter muito equilíbrio pra não cair Essa dança é danada que não dá pra resistir Essa é a dança do louro, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro, essa é a dança do louro Essa é a dança do louro Essa é a dança do louro, essa é a dança do louro Atenção! Vai começar! Rebola pai, rebola mãe, rebola filha Eu também sou da família, também quero rebolar Oi, patatá! Você sabe qual é a sensação do momento? Eu sei, patatim! É o bambolê! Batati, batatá! Bam-bam-bambolê Bam-bam-bam-bola who tem bambolear com patati, com patatá Comeco! Bam-bam-bambolê Bam-bam-bambola Who tem bambolear com patati, com patatá E o bambolê do patati Vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura Se quiser levanta a mão E o bambolê do patatá Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai crescendo Vai, vem também bambolear Bambam, bambolê Do bambam, bambolar Vem bambolear com o patati, com o patatá Bambam, bambolê Do bambam, bambolar Vem bambolear com o patati, com o patatá E o bambolê do patati Vai rebolando até o chão Vai mexendo a cintura Se quiser levanta a mão E o bambolê do patatá Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai crescendo Vai, vem também bambolear Essa dança é muito legal E o bambolê do patati, com o patatá É azul, é azul Bambam, bambolê Do bambam, bambolar Vem bambolear com o patati, com o patatá Comigo! Bambam, bambolê Do bambolê do patati, com o patatá Vem bambolê do patati, com o patatá Vem bambolê do patatá E o bambolê do patatá E o bambolê do patatá Vem bambolê do patatá Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai crescendo Vai, vem também bambolê O patatinho O patatá Rebola, fô, rebola, fó, reboladinha Chama toda a família Vamos todos rebolar Bambam, bambolê Bambam, bambolá Vem bambolear com patati, com patatá Comigo! Vem bambolê, bambam bambolá Vem bambolear com patati, com patatá O bambolê do patati vai rebolando até o chão Vai mexendo a sua cultura Se quiser levanta a mão E o bambolê do patatá Todo mundo vai querer brincar Vai subindo, vai descendo, vai Vem bambolê, bambolê Vem bambolê, bambolê Alegres soldadinhos chegaram pra ficar No jardim desse castelo se preparam pra marchar Um passo pra direita, um passo para trás Um passo pra esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçar Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, faz mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança todo mundo vai dançar Batatá, vamos botar ordem nesse castelo Vamos fazer todo mundo marchar direito Batatinho Marchando para frente Parado, sentindo Marchando para trás E agora descansar Alegres soldadinhos chegaram pra ficar No jardim desse castelo se preparam pra marchar Um passo pra direita, um passo para trás Um passo pra esquerda e volta pro lugar Bracinhos para cima, agora espreguiçar Bracinhos para frente, se preparam pra dançar Dança, dança, soldadinho, requebrando sem parar E no embalo dessa dança todo mundo vai dançar Dança, dança, soldadinho, faz mãozinhas para o ar E no embalo dessa dança todo mundo vai dançar Vamos todos brincar assim Eu dou a minha mão, você dá a sua pra mim Uma roda vamos fazer E vamos rodar pra valer Segure firme na minha mão Você vai ver como é gostosa essa diversão A brincadeira já vai começar Quem está na roda vai rodar Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio A roda é redonda e sabe onde tem Tem no caminhão, no automóvel, no trem Na sua casa tem roda, procure tem A pizza ou a macota são rodas também Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio A roda é redonda e sabe onde tem Tem no caminhão, no automóvel, no trem Na sua casa tem roda, procure tem A pizza ou a macota são rodas também Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio Roda, 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 vamos rodar Quem é criança nesta roda pode entrar Pula, 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 sai do chão E roda igual um rio Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá, cada um pega o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vem! Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá, cada um pega o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Formando uma fila Nós vamos passar Cada um para o seu lado Comprimentos vamos dar As damas primeiro E depois os cavalheiros Um túnel pra entrar Por debaixo muita gente vai ter que passar Bora o túnel Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá cada um pega o seu par Vamos lá entre nessa brincadeira Vem com a gente e vem dançar Vamos lá dançar quadrilha Cada um pega o seu par Vamos lá entre nessa brincadeira Vem com a gente e vem dançar Vai pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Dá uma rodadinha Todo mundo rodando Pula, pula, pula Pula uma cobrinha De um pezinho só Agora caixadinho Levantando as mãos E batendo palmas Vamos festejar Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá, cada um pega o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vamos lá dançar quadrilha Vamos lá, cada um pega o seu par Vamos lá, entre nessa brincadeira Vem com a gente, vem dançar Vem dançar! Eu tenho uma récula em casa Foi ele que me ensinou o tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, tchá, tchá O mar é que eu não vendo e nem troco Pois foi ele que me ensinou o tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, 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 tchá Eu tenho uma récula em casa Foi ele que me ensinou o tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, 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 tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, 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 tchá O mar é que eu não vendo e nem troco Pois foi ele que me ensinou o tchá, tchá, tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, 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 tchá Ele pula pra lá, ele pula pra cá no bandoleio do tchá, 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 tchá Ue, ue, lu, cha, cha, cha Atenção criançada, todo mundo em fila em direção ao chuveiro Pra tomar um banho e ficar bem limpinho Era um menino que não gostava, pra tomar banho sempre chorava Bringava muito o tempo inteiro e no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé Lave também a bolsa, porque você não é Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Vamos lá, criançada, todo mundo lavando a careca A bolsa e também o pé Era um menino que não gostava, pra tomar banho sempre chorava Brincava muito o tempo inteiro e no banheiro ele cantava Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo E lave atrás das orelhas, e lave bem esse pé Lave também a bolsa, porque você não é Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Vamos lá, amiguinho Lave bem direitinho esse corpinho Pra ficar bem cheirosinho Vamos lá, amiguinho Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo Chuveiro, chuveiro, não molhe o teu amigo Os meus amigos são diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos de todos os tipos E é assim que deve ser O Marcelo tem a pele escura e o cabelo caceado A Fernanda é branquela de cabelo um do lado Os dois são bons amigos e estão sempre lado a lado O Taquete tem o olhinho puxado e seu avô é do Japão A Jaci é da floresta e adora fazer festa Chama todo mundo e começa a confusão Meus amigos são diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos de todos os tipos É assim que deve ser O Pedro é baixinho e adora jogar bola O André é engraçado e tem o corpo esfechado Sempre joga juntos no recreio da escola Alungamos o aparelho e não para de sorrir A Camila usa óculos e adora o visual Saem sempre juntas pra se divertir Ninguém é igual Somos todos diferentes O que importa mesmo é o que a gente sente Os meus amigos são diferentes Se olhar você vai ver Que tenho amigos de todos os tipos E é assim que deve ser Diferentes Diferentes É assim que deve ser Ei Patatá Chama a criançada pra conhecer nosso avião Ei criançada Vamos dançar todo mundo no nosso avião Que nós vamos decolar Quem quer brincar nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Levanta a mão Com Batati Com Batata Vou viajar A alegria de viver está no ar O ar do íris Vamos alcançar Tudo que eu sonhar Vou realizar Descobrir que as nuvens São feitas de algodão Quanta emoção Quem quer brincar nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Levanta a mão Com Batati Com Batata Com Batata Vou viajar A alegria de viver está no ar O ar do íris Vamos alcançar Tudo que eu sonhar Vou realizar Descobrir que as nuvens São feitas de algodão Quanta emoção Quem quer brincar Quem quer brincar Nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Levanta a mão Com Batati Com Batata Vou viajar A alegria de viver está no ar Quem quer brincar Nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Levanta a mão Com Batati Com Batata Vou viajar A alegria de viver está no ar Quem quer brincar Nesse avião Levanta a mão Quem quer brincar Levanta a mão Com Batati Com Batata Legal Let's go É Vem sorrir com Batati Vem brincar com Batata Entre nessa festa Vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com Batati Com Batati Vem brincar com Batata Com Batata Entre nessa festa Vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Sorrir e brincar Cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser Podemos sonhar Um mundo bem melhor que vai chegar Vem galera Com Batati Batata Vem sorrir com Batati Vem brincar com Batata Entre nessa festa Vem se divertir É bom a gente ter amigos Vem sorrir com Batati Vem sorrir com Batati Com Batati Vem brincar com Batata Com Batata Entre nessa festa Vem se divertir Nós temos toda a vida pra curtir Não é Batata? Sorrir e brincar Cantar e dançar Assim vamos vivendo a vida E se a gente quiser Podemos sonhar Com o mundo bem melhor que vai chegar O mundo bem melhor que vai chegar Tira Que legal batata Você tem que saber, hein, garoto? Batati, batata Cheguei Roda gigante na cabeça pra fazê-la girar Pintando o mundo numa tela e não é de celular Lembrar que sempre existe uma coisa nova Do lado de lá Me diz se eu tive quanto calça esse seu pé O que te aflige, o que cê toma no café Batati, batata Olha quanto amigo à sua volta Ame sua família com fé A vida é tipo um mar, vai se soltar Maré, 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 maré Maré, 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 maré A maré, a maré Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás Maré, 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 maré Maré, 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 maré Vamos lá, batata Dança comigo Me diz seu time, o quanto causa esse seu pé O que te aflige, o que cê toma no café Olha quanto amigo à sua volta Ame sua família com fé A vida é tipo um mar, vai se soltar Maré, 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 maré Maré, maré, maré A maré, a maré Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente o sonho pra gente correr atrás Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente o resto que cê sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente um sonho pra gente correr atrás Primeiramente paz, segundamente amor Terceiramente um sonho que você sempre sonhou Primeiramente amor, segundamente paz Terceiramente um sonho pra gente correr atrás Maré, 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 Maré E essa maré tem que ir pra frente, esse é o nosso Brasil Maré, 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 Maré Valeu Patati e Patatá Valeu Tiadinho Beijo, beijo, beijo